No caso do ETH. Obviamente eu estou especulando, né? Então, linkando aí, história de Satoshi que não existe, ser anônimo. Falei bastante sobre o que fazer para ser alvo, né? Ser alvo é ruim. Se você aparece nesse universo cripto, você é alvo. E ser alvo? Ah, foi hackeado o HubSpot, lá daquelas plataformas. Encontraram um monte de gente que tem cripto, alvo de phishing. Pessoas que ficam ostentando criptomoeda nas redes sociais. Vai para a balada, chega para a mina e mostra a carteira cripto dele. Vai lá e chega nas redes sociais e fala, hoje eu comprei tanto de tanto. Comprei, sei lá, comprei um CryptoPunk. Comprei um Bore de Ape. Ostentando o que tem, sabe? Ostentando, falando para todo mundo. Olha, eu tenho, eu sou, eu posso, eu sou fodão. Você vira alvo. Um país como o Brasil é mais alvo, né? Então, o Jameson Lope, que é um core dev do Bitcoin, super conhecido por criar meios de desaparecer. Este cara conseguiu desaparecer nos registros do governo americano. Inclusive, a New York Times publicou, acho que foi a New York Times, publicou aí os 15 passos do Jameson Lope para desaparecer. 15 passos ao ponto até de alugar uma casa fake só para poder registrar uma caixa postal num correio para ele poder pegar as encomendas. Nesse, nesse naipe, o cara, tá? Comprou um carro desses usados que você chegava lá, paga 500 dólar, pega o carro. Era esse o carro dele. Tem registro. Tudo, assim, tudo que ele precisou registrar, registrou naquela casa. Ele não morava. O cara fez um... Cara, o cara deu um monte de volta. E conseguiu efetivamente desaparecer dos registros do governo americano. Inclusive, ele fazia a contratação de detetives para encontrar ele. Para testar o sistema, o processo dele. Para desaparecer. E conseguiu. Conseguiu efetivamente desaparecer. Né? E é um Cordev famoso. Aí do Bitcoin. E ele fala assim, ó. Vou dar um guia de como perder todos os seus investimentos em Bitcoin. Então, ele tá aqui um guia completo por Jameson Lope. O cara que conseguiu desaparecer dos registros do governo americano. Ele não tinha como ser vazado. Não estava mais em registro nenhum. Esse cara teve o dom. Eu já compartilhei aqui, inclusive, uma vez. Um Morning Crypto super antigo. É... Esse... Esse processo dele. Não sei se eu vou conseguir achar agora. Não sei se eu vou conseguir achar agora. Rápido. Mas talvez... Talvez encontre. Espera aí, ó. Vamos lá. Se eu achar rápido. Vou fazer um teste. Vamos ver se eu acho. Tem que ser rápido. Achei... Ah, mas achei na primeira. Ah, mas espera aí que... Espera aí. Deu ruim. Aqui, ó. Oh, raios. Eu... Meu limite tá aqui. Eu vou pôr o QR Code pra vocês. Eu não vou conseguir ler, tá? Não vou conseguir abrir porque eu... Deu meu limite aqui. Deu meu limite. Não vou... Não vou escrever. Não vou pôr meu PayPal lá. É o QR Code. Guardem o link e acessem o link. Tento Outline e pulo o muro. Não conheço Outline. O que é Outline? Eu abri em aba anônima. Eu não sei se eu vou conseguir abrir. Bom, tava abrindo Thor. Vamos ver se vai abrir com Thor aqui. E abrir eu vou trocar a janela. Espera aí. Achei. Achei. Eu vou abrir. Aqui, ó. Numa outra janela. Espera aí. O Thor. Vou trocar o browser. Pronto. Troquei o browser. Tchan. Pronto. Abre direto no Thor. Vai. Aí, beleza. Tá no Thor. Não podia estar melhor. Se vocês quiserem, inclusive, ir lá no Thor direto. Tá aí. Tá aí. Então, vamos lá. Os passos. Primeiro. E uma nova identidade corporativa. E uma empresa. Como ele é LC. Aí. Tá. Com o nome X. Aí, ele falou. O bom disso. Não é difícil. A empresa pode ser aberta e registrada em qualquer lugar. Tá. Então, a primeira coisa. É abrir uma empresa. Por que abrir empresa? Porque, cara. Você não vai botar mais nada no seu nome. Você vai colocar tudo em nome da empresa. Tudo. Tudo. Tá. Então, assim. Ah, quero. Ah, vou fazer um trampo X. Abre uma empresa. Só pra fazer aquele trampo lá. Vai receber o dinheiro daquele trampo. E aí, você. Tudo que você vai fazer. Você bota em nome da empresa. Tá. Não sou eu falando. É o. É o. É o. É o. É o Jameson Lupe. Falando. Tá. Aí, a partir do momento que você abriu essa nova empresa. Você vai lá e cria. Conta em banco. E cartões de pagamento. Em nome da empresa. Né. Em nome da empresa. Aí. Obrigado, Albert. Tamo junto. Valeu pelo follow. Aí, ele fala. Cara. Carrega dinheiro. Usa dinheiro. Nos Estados Unidos, ainda dá pra usar muito dinheiro. Pra muita coisa. Né. Ele falou. Cara. O senhor Lupe. Carrega dinheiro suficiente pra fazer suas transações do dia a dia. Telefone novo. Né. Pô. Nossa, cara. Puta. Telefone que você usa por um tempão aí. Nossa, cara. Os caras. Pô. Todo mundo sabe quem é você. Né. É. Você abre no seu CPF. Não CPF. Tô falando lá nos Estados Unidos. No Brasil vai ser diferente. Né. Vai ser diferente. Mas lá nos Estados Unidos. Você pode abrir empresa rapidão lá. Facinho. Né. Diferente lá. Então pega o número de telefone. E cara. Às vezes você pega o número de telefone só pra um trabalho específico também. Depois você se desfaz. Você falou. Custa poucos dólares. Aí. E tem sistemas que você contrata um número pra usar pra uma situação específica e depois ele burna, né. Tipo, tem uns sistemas de burna aí que ele gera um número de telefone e depois você joga fora. Para de usar telefone com internet pra encontrar, pra se mover pro GPS. Porque aí você limpa o caminho aí do Google, né. Da geolocalização. Você desabilita a possibilidade. Você acaba com a possibilidade da geolocalização entregar onde você tá. Então, geolocalização? Não. Elimina a geolocalização. Se muda. Né. Ele falou. A casa antiga era muito ligada a ele. Então ele e o cachorro precisaram de um lugar novo pra morar. Ele falou. Não tem criança, nada. Então. Beleza. Né. Então ele achou uma propriedade. Usou. A empresa. E o dinheiro. Com a conta bancária. E pagou a casa por inteiro. Então não pagava aluguel. Era uma casa nova. Em nome da empresa. Né. Aqui ele falou. Cria um nome falso aí pra interações casuais. Ele não queria que os vizinhos novos soubessem quem ele era. Então ele se apresentou pros vizinhos usando um pseudônimo. Ele falou. Nossa. No começo era estranho dar um nome. Né. Diferente. Mas hoje ele se sente mais estranho dando o nome real. Né. Aí. Cria VPN. VPN. Você vai usar a internet? VPN, cara. VPN. Né. A gente já falou aqui na live. Quantas vezes da importância de ter uma boa VPN. Compre um carro meio boring. Mas cara. Ó. Ele tem noção de que carro. Não é uma coisa pra ficar ostentando assim. Né. Ainda mais lá nos Estados Unidos. Esse carro é tão barato. Ele vendeu o carro que tinha. Vendeu a moto. E comprou um carro. Badaras. Um carro de Enerics aí. Em nome de quem? Quem tinha o carro? A empresa. Né. E ele se livrou da placa também. Né. Falar. É. Tirei a placa que tava escrito Bitcoin. A placa do carro. Porque lá nos Estados Unidos. Você pode pôr qualquer coisa na placa do carro. Né. Trocou. Ele comprou uma outra casa. Ele comprou uma outra casa. Cara. Aqui ele fala. Aqui ó. Pra registrar o carro. A empresa insistiu no nome real dele. Não da empresa. E o endereço. Aí ele falou. Pra satisfazer. O vendedor do carro. Sem ter que entregar o endereço da minha casa nova. Ele comprou uma outra casa. Ele falou. Cara. É a mais doada. É o buraco mais horrível. Mais barato. Numa parede que eu achei. Que tinha uma caixa de correio. Comprou o endereço. Comprou a casa. Pra ter esse endereço. Só por causa do endereço. Porque o cara que tava vendendo o carro. Queria o endereço. Aí ele falou. Pô. Mas não quero dar o endereço da minha casa nova. Foi lá e. Comprou outra casa. Só pra dar o endereço. Pra poder comprar o carro. Aí ele. Ele. Criou. Um mailbox privado. E um serviço. Chamado de. Remailing. Que tem nos Estados Unidos. Então. Ao invés de dar o endereço dele. Ele criou um mailbox. E aí tem um serviço. Pra. Porque assim. Ele tem que ir lá. Receber. Então ele criou um serviço. Ele contratou um serviço. Um serviço chamado. Remailing. Então. Esse remailing. Quem tá enviando. Pega o endereço. De uma empresa privada. Que recebe. A. A. O pacote. E. Redireciona. Pra. Pra. Esse mailbox privado dele. Então. Esse serviço de remailing. Ao invés de ele colocar direto. O serviço do private. Do mailbox privado. Que ele contratou. Ele contratou uma empresa. Pra intermediar. Então toda vez que ele ia receber alguma coisa. Ele colocava o endereço dessa empresa. E o papel da empresa. Era pegar qualquer pacote. Que chegasse lá. E mandasse. Pro. Pro mailbox privado dele. Assim. Ele tinha um. Um lugar só. Que sabia qual era o endereço. Do mailbox privado dele. Ao invés de espalhar isso. Pela internet. Né. Bom. Aí o cara. O cara. Entra nível paranoia. Né. É. Ele falou. Ele não queria pegar. Fazer uma cirurgia plástica. Pra mudar o rosto. Mas. Toda vez que ia pra rua. Chapéu. Óculos escuro. Né. É. Sempre. Ele sempre foi conhecido. Por ter essa barba grande. Né. Mas. Falou. Putz. Mas no óculos. O chapéu. Tava rolando. Trabalhe remotamente. Trabalha de casa. Trabalha de casa. Recebe pagamento em cripto. Criptografa. Todos os devices. Quando você for viajar. Criptografa. Tudo. Tudo. Né. Se você vai pra. Passar. Entrar num país. Tem que passar pela imigração. Tem que mostrar seu passaporte. Mas. Os seus devices. Todos. Criptografados. E. Contrata. É. Detetives. Particulares. Pra checar o seu trampo. Então. De vez em quando. É. Ele contrata. Ele falou que já gastou 30. Aqui né. Até essa reportagem. Já gastou 30 mil dólares. Com investigação privada. E foi melhorando o processo. Cada vez que o investigador achava ele. Aí ele foi desenvolvendo. Mais técnicas. E falou. Cara. Ele chegou aí praticamente no estado da arte. Pra conseguir desaparecer nos Estados Unidos. E diminuir ao máximo. A sua exposição aí nos cadastros. Catastros. Pessoas. Tal. Legal né. Deixa eu voltar aqui. Legal né. Tá aí. Então esse é o Jameson Lope. Como assim criptografa os devices? Ah. Android. Você pode ter uma área segura do Android. Com tudo. Tudo que você tem criptografado. O próprio Samsung tem uma área. Uma área segura. Bem segura. Inclusive auditada né. Certificada. Com tudo criptografado lá dentro. Dá trampo. Usar. Dá trampo. Mas é uma opção. Pega tuas wallets. Deixa tudo na área criptografada. Criptografada. Messengers. Tudo dentro da área criptografada. Não deixa nada aberto. O ideal é que você não use nada aberto no seu celular. Preferência. O que puder ser criptografado. Criptografado. É uma maneira. Se o seu device é roubado. O cara vai e te desmaia. O cara vai e te desmaia. Pega a sua digital. E aí? Né? Pois é. Olha lá. O Slapeles. Ele usa o Kaspersky para Android. Criar uma pasta lá dentro criptografada. Para você colocar aquilo que acha importante. Não funciona. Mas é que o Kaspersky é russo. E eu estou bem pá com Telegram e Kaspersky agora. Não tem meios. O cara fez pentest nele mesmo. Pois é, Gui. O cara fez um pentest nele mesmo. Então, voltando. Este. Este cara. Este cara. O Jameson Lupe que escreveu como o guia detalhado de como perder os seus investimentos em Bitcoin. É este cara que eu acabei de definir para vocês. Tá? Então, já saibam. Já saibam quem é o Jameson Lupe. Então, vamos lá. Primeira coisa para você perder todas as suas criptomoedas. Ah, cara. Se orgulha de ter criptomoedas. Vai para as redes sociais. Fala que você tem criptomoeda. Publica que você é bitcoiner. Adiciona laserais no seu profile das mídias sociais. Mão de diamante. Fala que você tem Bitcoin para todos os seus amigos. Principalmente, principalmente, para as novas namoradinhas e namoradinhas. Para as novas bitgirls e para os novos bitboys. Vai lá. Fala que você tem Bitcoin mesmo. Né? Então, espalha bastante. É a primeira coisa. Segunda. Pô, deixa todas as suas criptomoedas em exchange. Né? Pô, deixa as suas criptomoedas em exchange. Que é uma dica melhor que essa para você perder todas as suas cripto. Deixa a cripto no exchange, cara. Vai ficar... Vai guardar em wallet com você mesmo? Não, cara. Deixa a exchange. Né? A gente sabe como que funciona. Deixa em países autoritários que vão confiscar na exchange direto. A gente acabou de ver o que aconteceu com o Canadá. Deixa a exchange ser hackeada. Né? Ah, se a wallet... Ah, mas a exchange fala que tem prova de custódia. Pô, cara. Se a exchange fala que tem prova de custódia, aí você desconfia. Tem que deixar numa que declaradamente não tem prova de custódia. Você já viu o exchange provar que tem os fundos? Você vai querer confiar numa exchange que fala que tem os fundos? Que prova pra você que tem os fundos? Você tá de brincadeira, cara. Se é pra deixar em exchange, deixa numa exchange que nem prova de solvência tem. Porra. Né? Outra. Pô, aí você escolhe fazer a prova de custódia. Você escolhe... Aí, beleza. Vai. Você teve a ideia infeliz de ter uma hardware wallet. Aí, você falou... Ah, vou comprar uma hardware wallet. Tô seguro. Não deixo no exchange. Vou ter na minha hardware wallet. Mas... Hã? Sabe qual que é o pulo do gato? É não anotar a sua chave privada. A seed. Não anota. Não anota. Não faz backup. Tá? Guarda na memória. Cara, você não é capaz de guardar 12 palavrinhas na sua mente? Na sua memória? Tô guardando a cabeça, cara. Né? Você vai... Vai escrever em papel. Fazer backup. Deixa. Sabe o que você faz? Manda de mensagem pra você mesmo no Telegram. Manda no Telegram. Aquele aplicativo russo. Que já foi provado que ele não apaga as mensagens. Que ele vende as mensagens. Né? Então, bota no Telegram. A sua seed. Manda lá como Saved Messages. Manda pra você mesmo. Põe no Google Cloud. Né? Põe no calendário. Boa. Põe no Google Calendar. Mas o melhor mesmo. O melhor mesmo. Se você quer garantir que você vai perder. Não anota, cara. Pra que você vai perder tempo fazendo backup da chave privada? Guarda na memória. Guarda na memória. Tá? Bom. Cara. Com isso. Só com isso. Só com isso. Já era suficiente. Mas tem mais. Tem mais. A gente não para por aqui. Você pode, por exemplo. Se você quer garantir também que você vai perder todas as suas criptomoedas. Se você colocou toda a sua fortuna em criptomoedas. E você quer garantir que você vai perder. Não deixe nenhum método de herança. Não implementa. Não implementa. Cara. Não deixe a sua esposa sabendo. Não deixe nenhum método que vai entregar a chave. Pra sua família no futuro. Não faça isso. Pra garantir que se você morrer. Todas as suas criptos vão com você pra sempre. E ninguém mais vai ter. Tá? É só não deixar nenhum método aí de herança. Eles trouxeram esse gráfico aqui que foi feito pela Fortune. Eu não sei. Não sei dizer se é real ou não. Eles botam o source como a Fortune. Mas fora de circulação. Entre 30% e 50% dos bitcoins. Não são movidos. E que o total de moedas perdidas. Ou zeradas perdidas. Estaria aí na casa de 2.56 bilhões de dólares. Total. Né? Das wallets originais. Que são ditas de Satoshi Nakamoto. Tem 1.4 milhões de moedas. Agora são perdidas comprando e vendendo 2%. De investimento 2%. Né? Das moedas mineradas desde 2017. Aparentemente nenhuma se perdeu. Eternamente. Assim cara. Não deixa o Bitcoin pra ninguém. Não deixa ninguém avisado. Não deixa uma cópia. Não cria uma multisig. Não deixa numa multisig. Você vai deixar numa multisig. De forma alguma. Né? Aí ele fala aqui no finalzinho. Ele falou. Cara. Ó. Uma coisa que você pode fazer. É pegar a sua seed de 24. 12. 24 palavras. Corta em vários pedacinhos pequenininhos. E espalha pelo mundo. Mas cara. Não faz mapa pra achar. Não faz mapa pra achar. Porque. Não. Né? Ele falou. E se por alguma razão. Você quiser proteger seu Bitcoin. Ignora tudo que foi falado. E faz exatamente o oposto. Né? E faz exatamente o oposto. Porque esse. Cara. Foi piada. Pelo amor de Deus. E você chegou até aqui. E está crendo. Estamos falando sério. Você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo. Eu avisei antes. Eu avisei. Mostrei quem era o Jameson Lupe. E aí eu vim pro post. Né? Tatuou as palavras em código. Não. Tatuou um QR Code com a chave privada no seu corpo. Só pro cara poder ir lá e dar uma pistolada em você. Né? Ó o Kiko. Vou ensinar minha esposa. Aí você pensa e formos nós dois de base. Então, né? Aqui nesse. Aqui tem uma família aqui. Que é paraquedista, né? Que eu estava junto. E aí? Pois é, né? Aqui era em dupla. Né? Aqui era em dupla. Então, ficam as dicas aí do post meme. Sobre como cuidar aí dos seus bitcoins. Né? Pois é. Bom, caminhando aqui para os finalmentes. Eu vou ter que pular uma parte aqui.